Yorkchires ansiosos e que puxavam muito que eu estou adestrando. Eu fui chamado porque a tutora não aguentava mais esses comportamentos. Sempre faziam um escândalo na hora de sair. É realmente muito estressante. No segundo atendimento eu orientei e mostrei como deveria ser a saída da residência. A descida na escada fica um pouco mais fácil sem aquela gritaria. Na rua faço umas correções básicas. Notem que já não puxam como antes. Agora passo o comando para a tutora e eles vão super bem. Bem mais calmos. Ainda estão no processo de adestramento, mas qualquer cão pode ser condicionado.